Música Nós temos aí logo a colheita do milho, a implantação da soja e certamente nós teremos buva, várias folhas largas, cordas de viola, caruru, picão, leiteiro. Então para esses manejos, em específico, mas para a buva, que já possui resistência a alguns ativos, está sendo aí desenvolvido o herbicida calares, o qual é composto por dois princípios ativos, um deles o mesotriona, que é o inibidor de clorofila, o outro é a trazina, sendo aí dois mecanismos de ação de amplo espectro. A aplicação desses produtos no quesito chamado entre safra, o manejo antecipado, vai promover um perfeito controle da buva e de muitas outras folhas largas e outras espécies que são aí resistentes ao glifosato. Essa mistura também promove um controle das gramíneas em gerais. Ao mesmo tempo, sendo uma mistura pronta, novamente existe o que é a tecnologia de formulação, aonde estabiliza esses ativos de uma mesma embalagem, garantindo uma alta estabilidade, uma alta performance, as doses em equilíbrio e todos os benefícios da mistura pronta. No caso, aí também tem a promoção do efeito residual e no quesito da entre safra, o mais importante, fazer as aplicações e semear a soja após 45 dias da aplicação para esse manejo antecipado. Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Obrigado.